Um minuto de informação. O Colégio Batista de Ibitinga inaugurou suas novas instalações e apresenta um moderno e tecnológico prédio educacional. Com amplas salas de aula, refeitória, quadra poliesportiva e arquibancada externa, possui um auditório capaz de acomodar aproximadamente 400 pessoas e equipado com recursos audiovisuais de última geração. O prédio apresenta uma arquitetura inigualável, assinada pelo designer Faro Carneiro e projetada pela Daláqua, em GECOM. A família Lourenço, através do pastor Antenor Lourenço, recebeu e apresentou todas as instalações aos convidados, autoridades, educadores, amigos e imprensa, na solenidade de inauguração ocorrida no último dia 1º de agosto. Gori, Ibitinga e toda a região contam com a maior estrutura em educação para alunos, a partir do 2º ano do ensino fundamental até o ensino médio, formando cidadãos do futuro. Daniela Branco, do Portal Ternura, um minuto de informação. Música Tchau.